nossa proposta de hoje será ler um sensor ntc que é um sensor de temperatura e apresentar o resultado em um lcd 20 por 4 se essa proposta te interessa então vamos ao código o senhor e senhoras já estou aqui na tela do ok vai vou pegar aqui o nosso esp32 procurar aqui um modelo padrão iniciar um template dá um clique nele já me trouxe aqui o meu esp32 eu vou fazer a leitura de um sensor ntc então vem aqui ó positivo vamos maximizar essa tela positivo vamos procurar aqui o nosso mtc então coeficiente negativo de temperatura mtc olha ele aqui ó vamos trazer pra cá aquele já me mostrou um help ele já me dá aqui ó o nome dos pinos né o vcc é a fonte de alimentação positiva o sinal analógico e o gnd e também dá alguns atributos aqui para que eu possa é executar o meu código inclusive uma linha de código aqui uma vez que ele não é linear tá vou precisar desse dessa linha de código aqui com algumas alterações porque essa linha de código ela foi feita para o esp32 bom então vamos lá ao nosso mtc voltando aqui no ok vai quando eu colocar o mouse aqui ele já me dá qual é o pino esse pino é o meu gnd eu vou procurar o gnd aqui ó ligado beleza o pino 2 é o vcc o vcc dele vou colocar no 3.3 outros e a saída eu vou colocar no pino 35 35 35 só dá uma ajustada nele aqui beleza aqui ele já vai ler um valor aí pra mim é de temperatura então próximo passo nós vamos ter que criar o código para eu criar o código ele só faz a leitura de uma variável analógica que ele lê aqui o a 0 eu vou copiar esse código aqui vou dar o ctrl c e vou lá no meu o que vai vou tirar da tela vou colocar esse código aqui dentro vamos puxar aqui um pouquinho essa constante aqui é do valor beta é um valor que ele já me dá lá deve corresponder a coeficiente de temperatura do seu termistor vou dar um ctrl x vou deixar ela como uma variável global aqui ctrl v vou fazer a leitura na porta serial inicialmente para ver se está tudo ok tá aqui ó já vou inicializar com 115 mil e 200 que é a velocidade vou deixar o hello world aqui não vai me atrapalhar em nada aqui no loop eu já tenho aqui o jeito que ele mostra que a programação não é o jeito que eu costumo fazer porém ela funciona tão bem quanto aqui ó aqui ó ele já lê o pino analógico no caso aqui é por duíno é o a 0 mas no nosso caso aqui é o pino 35 e vai colocar isso dentro de uma variável e vai colocar isso dentro de uma variável chamada análogo válido ou valor analógico esse meu valor analógico ele tem que entrar nessa equação aqui ó então se for mudar o nome aqui tem que mudar o nome aqui também o arduino foi feito para 10 bits então ele vai até 1023 o esp vai até 4095 então vou alterar esse número aqui para 4095 e agora eu preciso fazer a leitura lá na minha porta serial o comando aqui será serial o ponto e ponto print né ln e o valor que eu quero ler eu quero ler esse resultado aqui ó o celsius ctrl c ctrl v vamos ver se eu não cometi nenhum erro vamos colocar para rodar já está lendo aqui ó o valor padronizado 24 graus ó vamos fazer a alteração beleza também lê valores negativos tá show de bola a primeira parte aqui já está ok já está fazendo a leitura e olha só é um código extremamente simples tá agora nós vamos colocar o nosso lcd voltando aqui no meu hardware né vamos maximizar a tela de novo e vamos colocar aqui o nosso lcd positivo vamos procurar o lcd 20 por 4 que foi a proposta inicial e o i2c para usar menos cabos aqui o gnd tem que conectar no gnd é o mesmo que nós usamos para o nosso nossa aula anterior aí com 16 por 2 o vcc é a alimentação esse é de 5 volts então vou ter que colocar ele aqui nos 5 volts o sda é o pino de dados o pino de dados é o pino 21 vamos procurar aqui o pino 21 vamos jogar lá no sda e o sl é o pino de clock o pino de clock no s 32 é o pino 22 vamos baixar aqui o pino 22 vamos baixar aqui o pino 22 aqui você vai ter todas as conexões que nós falamos inclusive dá até para mudar aqui a cor do fundo dele tá não foi o proposto no outro momento a gente faz então tá feito aqui agora precisaremos da biblioteca dele tá voltando lá a biblioteca dele nós vamos voltar para o código vamos sair do full aqui trazer um pouquinho para cá vamos procurar nossa biblioteca é liquid cristão i2c aqui eu já tenho o help esse help vai me levar aí as referências que eu preciso dessa biblioteca do nosso autor lá ó o Flunk e Brambander deve ser isso aí ele tem um site e também tem o github que é o que eu preciso aqui no github eu vou pegar os exemplos vou procurar normalmente normalmente a gente procura o exemplo mais simples tá é o hello world vou abrir ele aqui e vou pegar somente algumas partes que me interessam então a primeira que eu preciso é dessa inclusão de bibliotecas eu vou copiar daqui já ó então ctrl c vou lá no work y vou voltar aqui no arduino vou deixar em cima aqui dessa constante beta vou dar o ctrl v aqui ele já vai incluir a biblioteca líquido de cristal underline 2c.h aqui já tem o registrador e o lcd que é o 20 por 4 joia vou precisar inicializar o meu lcd a linha de inicialização vindo aqui no github é o lcd init e também acender aí o backlight dele vou dar o ctrl c e já vou jogar pra lá também ctrl v aqui aqui é só um comentário vou apagar beleza aqui eu vou tirar esse comentário também pra não ficar muito carregado bom eu vou apagar esse daqui deixar somente os dois ali necessário pro lcd e agora eu preciso fazer a leitura é lá no lcd pra isso eu vou dar um espaço aqui vou voltar lá na minha página de referência no github vou pegar aqui uma linha de comando aqui eu tô no c tanto faz aqui pegar esse hello world aqui mesmo ctrl c só pra ganhar um tempinho ctrl v aqui aqui você vai escolher a linha que você quer imprimir o valor vou colocar aqui na linha 2 1 linha 1 linha é a segunda olha só dando uma encada aqui já linha e aqui é a coluna coluna 1 eu quero coluna 0 o que que eu quero escrever eu quero escrever aqui temperatura temperatura dois pontos opa temperatura dois pontos jóia e na linha de baixo eu quero escrever o valor da temperatura vou dar um control c aqui ó control c control v aqui eu quero tirar então não vai ser mais linha 1 vai ser linha 2 vai ficar nas duas do meio aqui ó 0 1 2 e 3 aqui eu vou tirar e vou pedir para que ele imprima aqui a minha variável que é celsius do jeito que está aqui ó ctrl c ctrl v vamos testar e aí você pode colocar cada hora mais elementos aqui tá só não deixa ele muito poluído que acaba ficando feio aí olha só ele já está lendo aqui o valor da minha temperatura vamos fazer a alteração aqui para ver como que fica deixa eu dar um stop e aumentar a tela descer ele aqui um pouquinho aqui é só dar um clique nele ó aqui está rodando e aqui você faz a simulação e aqui você faz a simulação bacana né bom agora só falta dar uma otimizada aqui ó então vou criar uma outra variável para concatenar os valores tá vamos chamar essa outra variável de mensagem ela será do tipo string string mensagem o nome que você quiser igual e aqui dentro desse meu parênteses eu vou colocar o que eu quero concatenar então o primeiro que eu quero que apareça no lcd será a temperatura vou pôr aqui igual um espacinho aqui para não ficar muito amontoado depois vou pôr aqui mais eu vou precisar ler o valor da variável que é esse celsius esse celsius ele deverá estar aqui que é o segundo valor que eu quero que ele leia só que ele deverá ser convertido para uma string então é só escrever string aqui na frente e por fim aquela bolinha lá do grau celsius então mais tem que procurar aí o comando para ela tá então eu já achei aqui o char 2 2 3 mais agora sim o grau celsius entre aspas dupla só o c na verdade né feito vou dar um espaço aqui ó para que ele apague quando ele chegar no 100 ele apagar então ele não fica muito senão ele vai aparecer dois cês e colocar o lcd.clear aqui não é legal depois você coloca para testar beleza eu acho que é isso aqui eu vou alterar essa primeira linha vou escrever monitorando e aqui eu quero ler o valor da mensagem que é esse daqui ó do jeito que você escreveu lá hein ctrl c ctrl v cara eu acho que é isso vou aumentar minha tela aqui e vamos testar se ele vai rodar aqui vamos lá olha só na hora hein vou alterar aqui o valor de início ele aparece sempre 24 tá aqui ó vou alterar o valor para ver como que ele fica foi de bola hein vamos ver o negativo olha só ó vou puxar o igual aqui ó para a hora que aparecer o negativo ele não sumir bolinha só bolinha o grau celsius bom senhores mas aí você vai trabalhando tá do jeito que ficar melhor para você por hoje é só espero ter contribuído até mais fui se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos e e e e e e e